Olha aí, tá acontecendo aqui, Unis. Estamos arrumando uma surpresa pra rainha dos unicórnios, ó. Nada melhor do que uma caixa mágica de unicórnios, pra rainha dos unicórnios. Hoje é aniversário da luta. Aniversário dela, ela tá tomando banho. Devagar, silêncio, velho. E aí, com isso, eu comprei uma coisa legal pra ela. Eu comprei, olha isso. Comprei isso aqui, ó. Unis, olha o que eu comprei. Olha que legal que eu comprei pra ela. Nossa, velho, velho, vai amar isso. Isso é de brincar, Unis, olha. Isso, uma outra, velho. Ixi! Que bom, Júli. A gente tava bem ali. É uma surpresa pra você. Eu já quero ver. Eu devia ter pego você saindo. Eu tô tipo, oi, tudo bom? Tem uma última, velho. Que isso, velho? Ainda bem que a gente conseguiu colocar antes de você sair do banho. O que é isso? Presente. Ó, minha filha, tá ótimo. É um unicórnio. Olha isso, Unis. Não qualquer unicórnio, um gigante. É um unicórnio gigante. Olha, olha a crina dele, Fê. Olha, com ele. Esse é presente de vocês? De unicórnio? Esse é meu. Esse é seu? Esse é tramo do Fê. Lembra que eu falei com vocês que a gente é alergia de primavera? Então, de pólen, na verdade. Vou falar assim, ó. Lá, lá, lá. Tadinho, não forço. Mas falou que não é pra você pensar. Tem mais coisa lá, você percebeu, não? Ai, unicórnio. Eu percebi, deixa eu ver. Eu amo você, Fê. Ai, que bonitinho. Deixa eu ver. E aí, mostra aí. Que bonitinho. Olha, é um cartãozinho que tem um unicórnio dentro. Nossa. Uma vez que eu ver esse cartão, eu fico impressionado. Nossa, é muito legal. Olha, Unis, olha. Você não percebe que é um cartão de unicórnio, né? Quando você abre, ó. Parece um reino mágico. Tchã. Ele abre. Unicórnio dentro com arco-íris. Que legal, hein? Eu escrevi do outro lado, olha. Olha que bonitinho. Eu amo você, Fê. É. Olha que bonitinha. Eu acho que essa letra aqui não é sua. Mas tudo bem. Que eu conheço muito bem a sua letra de médico. Essa letra é minha. Eita, unicórnio. Quem ia dar uma ajudada no Eu Amo Você? Só uma ajudadinha. Olha, era isso que você tava fazendo, então, né? Um dia que você me largou no restaurante sozinha e falou que tava comprando outras coisas. Sim. Entendi. Comprei pra você pra ficar igual eu. Meu chinelo adiantei. Olha, tem tênis. Tênis de correr? Hã? Tênis. Nossa, mas eu tava precisando muito. Você acertou. Nossa, que legal. Olha, um tênis colorido pra eu correr. Eu tô precisando muito. Agora eu estou fitness. Nossa, mas eu adorei o baú. É. Adorei esse baú que a gente vai caçar tesouros com ele. Hum, adorei. Olha isso. Tem uma coisa pra gente brincar, Unis. Nossa, que demais. Me dá pra colocar aqui, aqui, entendeu? No quintal da Monsa dos Sonhos. Tá feliz, amor? Muito obrigada. Adorei. Um beijo. Um beijo. Adorei. E aí, feliz aniversário. Feliz aniversário. Hoje eu acordei cedo, já fui na academia, passei na farmácia, comprou o seu mesmo café por causa da ruquidão. Já comi, tomei banho e agora eu vou me arrumar, porque hoje tem evento da Disney. No meu aniversário eu vou trabalhar, porque a Disney me convidou pra ir mostrar tudo pra vocês que vai ter no Disney Springs. E vocês vão acompanhar junto comigo. Estão preparados? Vai ser muito legal. O Unis, o Fê, quer que eu experimente o tênis que ele me deu e o chinelo que ele me deu pra ver se serve. Aqui nos Estados Unidos, ó, eu calço 10. No Brasil eu calço 39. Sim, eu sei. É um pé um pouco grande, mas fazer o quê? A pessoa é alta. Vocês sempre me perguntam isso. E como curiosidade pra vocês aí, para os fãs clubes, tenho 1,76 de altura. E você me vê, acho que eu sou baixinha, mas na verdade eu sou uma girafa. Então eu vou aqui experimentar, ó. Será que você acertou o tamanho? Eu acho que sim, Fê, porque é 10. Agora é a hora de saber se ele acertou ou não. O que vocês acham, Unis? Será que ele acertou? Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Não, serviu certinho. Peraí. Ah, ficou um pouquinho grande. Peraí, mas isso não é 10? É, mas esse tênis parece ter uma forminha maior. Nossa, formona de bolo. Olha, Unis. Mano, é 10? Serviu, só que olha, ficou com... 10? É, é 10. Olha, ele é tipo de meia, Unis, olha. Meio que parece que vai furar com o meu dedo. Serviu, serviu. E ele é mega confortável. Parece que vai furar a qualquer hora ali. Olha o dedo. Ah, mas é essa a questão. Parece que é um monte de minhoca ali. Mas olha aqui, se o seu dedo tivesse... Acho que tá certo, Unis. Tu vai ficar com ele? Acho que não. Pelo amor de Deus, fala aqui. Se eu não vou ter que devolver, Unis. Eu sou o fã número um desse chinelão. E o meu editor fica zo... Porque eu fico assim, ó. Olha, rasgou e eu comprei outro. Olha, nossa, vou ficar com chinelo. Olha, olha. Olha isso. Não, mas é muito confortável. Só que parece que tá grande, olha. Olha assim mesmo. Né, sim. Aí você pode fechar aqui, ó. Se quiser mais justinho. É muito gostoso. Eu tenho chinelo assim, mas nenhum é tão confortável quanto esse. Ah, acertei. Ainda tem mais presentes. Você não sabe. Esses foram os meus dois primeiros presentes do dia. Eu comprei mais presentes pra você. Mas eu não vou entrar agora. Por quê? Por surpresa. Eu não aguento, não aguento, não. Eu vou, eu vou... Eu fico curiosa. Eu peguei um presente pra você, mas só chega amanhã. O Unis, o Fê não quer me falar o que que é. Eu não aguento surpresa. O presente da minha voz vai melhorar. Ei, ei, ei. Mentira, mentira. É outro presente. Eu vou ficar feliz. Ele é desse tamanho. Não, desse tamanhozinho, ó. É um unicórnio gigante? Não posso falar. É um unicórnio gigante. Ele é muito grande. Se você acha, você sabe o que que é, daqui a pouco vai aparecer. Mas escreve agora. Qual presente você acha que ele não vai ganhar? Será que é, Unis? Eu não vou aguentar até amanhã, não. Me conta. Unis, quando chegar eu vou gritar assim, a caixa chegou. Você vai saber que chegou. Uma caixa grande. Mas eu acho que eu não vou aguentar até amanhã, não. Me conta. Só um... De jeito nenhum. Tá a primeira foto. Não vou contar, não. Tchau. Beijo, meu lookzinho. Olha só quem já tá prontinha. Olha meu lookzinho, maçãinha azul. Esse bairro lindo do Mickey. Porque, afinal de contas, estou indo trabalhar com a Disney hoje. Eu fiquei muito feliz porque eu fui convidada no dia do meu aniversário. Estou em um hotel de lá. Vai ter hashtag LateNightDisney. Vai ter shopping amanhã lá no Disney Springs. Então, eu tô muito feliz que eu vou trabalhar com eles novamente. Eu queria mostrar pra vocês, na luz, como ficou legal essa make. Olha só essa make que a Ju fez. Achei demais. Tem outra Ju. Você falou de Ju de make? É, eu falei da Ju da make. Tem outra Ju que esconde no nosso trabalho. Tem outra. Ai, Ju. Unis, ela não sai mais daqui. Ela já virou mãe, entendeu? A gente comprou roupa nova. O Fê comprou roupa nova. A gente comprou o ano inteiro da Ju de arrumação. 365 dias. Ju, não pariu tudo isso. E aí, ela veio arrumar. Olha lá, olha lá. Ela arrumando as roupas, ó. Tudo enroladinho, ó. Plano. Chegou bolsa. Gente, Unis, olha isso. Chegou essa bolsa nova de glitter da Skinny de London. Olha, toda de glitter. Chegou um montão de coisas, olha, deles, ó. Chegou mais essa outra bolsa holográfica. Olha esse fundo, que é igual aquelas capinhas de celular. Unis, olha aqui. Essa loja que é a Skinny de London, que eu sempre falo com vocês. Ela é de Londres, eu não sabia? Ela é de Londres. Olha essa bolsa. Que legal. Olha aqui, gente, olha, pra vocês saberem, ó. Segue eles aí na rede social pra vocês saberem, ó. O arroba deles. Esse aqui. Skinny deplondon. Hashtag Skinny deplondon. É de Londres. Londres significa Londres. É, Londres. Olha que legal Londres. Olha aqui. E aí aqui tem essa bolsa também, ó. De melancia. Ai, achei muito fofinha essa bolsa. Eles mandaram também vários óculos. E essa pochete. Eles mandaram essa pochete aqui. E vários óculos também que eu vou usar, provavelmente. Que já tá dentro da minha bolsa. Já tá dentro da minha mala. E aí o Fê tá colocando as roupas dele aqui agora. Então eu coloquei vários lufinhos. Uma blusa de abacaxi por cima e um de baixo de abacaxi pequeno. Você vai todo de abacaxi, então. Eu adorei a sua blusa, Unis. Quem também gostou da blusa do Fê? Olha que legal. Cheio de personagens de desenho. Eu amei. Amei, amei, amei. Eu gosto desses desenhos aqui. Passavam no antigo naquela emissora. Sabe? Vocês têm um brasileiro, né? Sabe? E aí eu tô levando essa bolsa aqui também. E olha, Skinny deplondon me mandou essa aqui também. Girl Power. Que eu vou usar com o meu look. Porque afinal de contas eu estou de amarelo, né? A bolsa da Skinny deplondon. E o look é da Forever 21. Vamos lá. E isso daqui. Que com certeza vocês vão perguntar. Olha, Unis, que eu recebi da Skinny deplondon também. Amei muito. Porque olha isso. Olha que demais. Estrelinha. Tem brilhozinho esse daqui. Que é uma choker. E aí tem esse colar de sereia. E dentro dele abre. E tem uma mensagem minha, ó. Que tá escrito que é o Clube Sacrata das Sereias. Olha que demais. Ai, eu achei muito lindo. Esses dois são da Skinny deplondon. E eu achei lindeza demais. Vocês vão me colocar no look de hoje. Oi, Unis. Já entrei no carro. E já tô aqui indo pro hotel. É um hotel que fica no Boardwalk da Disney. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então tô indo agora. E daqui a pouco a gente chega lá. Yeah! A gente acabou de chegar no hotel. Olha isso. Deixa eu ver se consigo filmar pra vocês, ó. Acabamos de chegar. Tchã, 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 tchã. O hotel mais lindo. Esse é o Boardwalk Inn. Olha que lindo que é. Acabei de chegar aqui no hotel. Olha que lindo que ele é. Vamos lá conhecer. Vocês vão conhecer juntinho comigo. Olha que lindo. São cavalos sereias. Ah não, para tudo que é unicórnio sereia. Olha isso. Ai, que lindo. Quando tem esses eventos assim da Disney, eu chego aqui na recepção. Daí eu digo o nome do canal, meu nome. E aí eles vão provavelmente me entregar um envelope, um crachá. E tudo que eu tenho que fazer nesses dois dias. Porque é hoje e amanhã. Ah, o que eu falei com vocês. Ah, tá escrito meu nome melhor. Analyzer. Late night Disney Springs. Thank you. Olha a Magic Band. Yay. Isso aqui é a chave do quarto. Eu já falei com vocês. Escoapéis explicando sobre o evento. Tá no primeiro andar. Então a gente tem que pegar o elevador pra ir pro primeiro. Espero que a gente vai ficar no primeiro andar. Estamos elevando todo mundo. Estamos animados pra ficar essa noite aqui na Disney. Porque é o meu aniversário e eu vou passar no hotel da Disney. Eu tô muito feliz. Sério mesmo. E tem um monte de atividade pra gente fazer hoje. Tem um monte de restaurante pra ir, pra mostrar pra vocês. Tem shopping que a gente vai fazer. Ai, hoje é muito legal. Chegamos. E o Fê vai abrir, olha. Com a pulseira dele. Olha que demais. Isso é demais. Agora vai rolar um tour. Que é, sempre rola um tour do quarto, né. Porque os hotéis da Disney não é só quarto. É lindamente lindo isso daqui. Sério. Nossa, tem duas camas. A primeira impressão. Nossa. Nossa, olha o banheiro, Unis. Meu Deus. Olha esse espelho gigante pra gente fazer o quê? A gente fazer look. Olha, Unis. Que lindo. Tem duas camas, ó. Sofazinho. TV, tudo igual. E fica no primeiro andar. Então, olha. Tem varandinha. Ah, que bonitinho. Varandinha. Adorei. Olha, tem plantinha toda. Unis, olha que lindo o hotel. Essa aqui é a parte de trás dele. Tem esse tamanho gigante aqui, ó. De gramado pra você ficar com o seu cachorrinho. Que muita gente traz o cachorrinho pra cá. Aqui que é o Boardwalk. Que é esse calçadão aqui de madeira gigante. Tem um lago lá no meio, olha. Com barquinho, tá vendo? E aqui é cheio de restaurante. Cheio de show que acontece. Ali tá acontecendo um show, ó. Tá vendo? E aqui tem aquelas bicicletas pra lugar que você pode pedalar com várias pessoas. Que são esses carrinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esses carrinhos. Tá vendo? Já tá quase na hora do evento da Disney começar. Eu vou me encontrar com todo mundo. Às 7h30, agora são 7h. Eu aproveitei que tá lindo o dia. E o céu tá super azul. Pra mostrar um pouquinho pra vocês de tudo que rola aqui. Esse barquinho aqui vai pra dois parques. O Epcot e, se eu não me engano, o Hollywood Studios. E aí eles vão daqui pro parque. Ó só, eu acabei de chegar aqui no Disney Springs. Peguei o ônibus da Disney junto com a galera da mídia. Tá todo mundo aqui atrás, ó. E a gente tá chegando em algum lugar que eles tão levando a gente. E eu vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui é nova aqui no Disney Springs. Olha esse restaurante. É mega novo. E é nele que a gente vai comer. Olha que lindo. Esse restaurante. Tô apaixonada. Todo mundo acabou de chegar. E aí estão todo mundo sentadinho. Parece que vai ter jantar. E olha quem tá aqui. Essa é a Color Recording. E aí eu vou colocar a roupa dela aqui pra vocês seguirem. Tudo dela é muito colorido. Eu vou dizer que você é tão colorido. E eu amo o seu feed muito. Gente, o seu feed dela é a coisa mais linda do mundo. E esse é o Paris, o namorado dela. E esse é o Fê, o meu namorado. Olha o que ela vai fazer. É o aniversário dela. Olha o que ela tá dando... Olha o que ela tá dando... Todo colorido como ela. Olha só, esses aqui são batons de boca. Tipo, labial, protetor labial, sabe? Das princesas, mano. Das princesas, da Disney. Olha isso, minha filha. Olha o que ela tá dando. Ah, tem que ser muito aluno, gente. Bonita, acabou de chegar a comida. E olha só, três macarronadas diferentes. E eu já coloquei um pedacinho aqui pra mim. E a gente vai provar um pouquinho de cada um deles. E ver qual que é legal, qual que é gostoso. Nossa, é feiturubão. Saindo do restaurante agora. E eu trouxe uma blusinha porque eu estava com frio. E ainda bem que eu trouxe porque tá meio friozinho mesmo. E agora a gente vai pra outro lugar. Nesse momento, que eu também não sei onde é. Porque eles estão levando a gente. E eu tô adorando, porque eu tô me divertindo muito no meu aniversário. E a gente vai aqui no Ericsson agora. Enelaza, parabéns. Enelaza, feliz aniversário. E a gente vai cantar. Oh, eu esqueci. Eu esqueci. Olha que legal, Elis. Que demais, tá cantando. Essa música é minha homenagem. A Elis é meio surda, gente. Problema não. A música é minha homenagem. Agora ele já chegou em outro lugar. Chegamos em outro restaurante agora. Tá cheio de calor. Olha a Corny. Olha isso. Olha essa vista daqui de cima. Que lindo. Aqui tem um restaurante que é asiático. Tem sushi, um monte de coisa. Esse restaurante que eu amo muito. Quem lembra que eu já escondi um unicórnio aqui, ó. Bem aqui. Olha o unicórnio, o logo deles é vermelho. Me lembra muito a forma do Stranger Things. Olha, porque é vermelho. Quem assiste série, quem assiste Stranger Things. Eu adoro Stranger Things. Inclusive, fiquei sabendo que vai ter uma casa deles aqui no Halloween. Aqui em Orlando. Na época do Halloween, a gente vai poder visitar. Vai ser muito legal. E olha vocês, galera. Diga oi, gorgia. Oi, gorgia. Vou mostrar pra vocês agora o Fê feliz. Olha isso. Por que que você está feliz, Fê? Olha isso, Ony. Ele adora outra. E chegou outra pra ele. Faz coraçãozinho. Junta o coraçãozinho comigo. Junta. Olha, Ony. A gente acabou de chegar nesse restaurante aqui. E olha, ele tem um barco aqui dentro. Outro cara. Um bolto, um barquinho, ó. Olha que legal. Ali dentro você pode sentar e comer. Ah, achei demais. E pelo que eu entendi, eles tem um lugarzinho lá fora pra gente. E esse restaurante aqui é o que tem um carrinho. Que eu sempre mostro pra vocês no story, sabe? O carro que entra dentro da água. Na verdade, ele é um bote. Sabe? É aqui. O restaurante que eu falei com vocês que tem os carrinhos que entram na água. Que são botes. Olha eles aqui do lado, ó. Quem lembra? São todos carros. Aí eles entram na água, assim. E aí funciona como bote. E aí você tem um passeio no bote. É muito legal. Uris, a minha comida chegou. E eu pedi esses colchis que são mariscos. Olha isso, cozido. Eu gosto muito dos frutos do mar. Tchau. O meu aniversário está resumido hoje em restaurante. E olha só, esse aqui é um restaurante muito legal. Tem música ao vivo. E eu tô querendo comer alguma coisa de doce. Então eu vim comer uma sobremesa aqui. E tem um unicórnio aqui, ó. De cabelo azul, ó. E aí eu indo, vou subir no palco. Olha. Tem gente tocando aqui. Gente cantando aqui. Gente cantando, tocando lá. Olha. E parece que a nossa sobremesa chegou. Sobremesa. Olha, parabéns pra você. Nessa nada que irá. Com felicidade, muitos anos de vida. Feliz dia a você. 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 Agora só, vamos pedir a vocês. E aí? E aí? Ô Nis, foi muito legal o dia de hoje do meu aniversário, que eu fui convidada pela Disney pra passar aqui e ir no hotel, a gente vai dormir no hotel, no Disney Springs aqui também, foi muito legal, a gente passeou muito, né Fê? Se você gostou, deixa seu gostei aí agora! Dê um like! 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 Cinco segundos! Cinco! Quatro! Dê um like! Dê um, três, dois, um! Dê um like! Dê um like! Deixa eu gostei aí agora, se você curtir, se você quer mais vlogs, cara, eu tava com tanta saudade de estar assim, pertinho com vocês, fazendo vlogs. Então se você gostou, comenta, quero mais vlogs! Amanhã tem mais um dia aqui com a Disney, aqui no Disney Springs, a gente vai fazer várias compras, vai ser muito legal. Se vocês quiserem acompanhar, só se vocês comentarem muito e deixarem muito, muito, muito gostei! Aí eu faço! Tá bom Fê? Combinado assim? Sim! Então, ó, say bye, gorgeous! Hasta mañana! Hasta mañana! Foi muito legal, então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Gordon, say bye! Bye! Tchau!